Isso, outro casal preso, não é a mesma minha reportagem, é outro casal preso por drogas lá no Figueirinha, ele é, Serginho Lapada traz a informação. POP GAP na área Varzagrande, aqui em Siski Parque do Lago, aqui a equipe do Sargento Marcondes, prontos aí e desarticularam POP, venda de drogas e também golpes de OLX. Um crime que vem crescendo muito em Cuiabá e Varzagrande, mas a polícia militar aí atenta a todo momento. Primeiro o suspeito, depois ele levou a polícia até a residência onde ele comprou o entorpecente, a polícia encontrou telefones que não paravam de tocar. E aí, POP, drogas, celulares e o casal aqui no Siski Parque do Lago, e agora ficarão à disposição da Polícia Judiciária Civil e também da Justiça. Em primeiro momento, estávamos em patrulhamento na região do Figueirinha e de Assenso, quando avistamos o casal em uma motocicleta, a qual foi abordada e encontrado um ilícito com ele, que seria o entorpecente análogo à maconha. Posterior, durante a entrevista policial, deslocamos até em residências possíveis, na qual estaria o entorpecente. Na terceira e última residência, localizamos os celulares, todos ligados à tomada, na qual vinha sendo a mini central de OLX, na qual eles vinham cometendo o crime cibernético. E durante a revista, foi encontrado o dinheiro e o restante do entorpecente. O indivíduo detido do sexo masculino tem diversas passagens pelo município de Jaciara, Rondonópolis e Rosário, por crimes diversos, entre eles roubo e furto. E na tarde de hoje, em nosso município de Varzagrande, o GAP fez a detenção desse casal na qual vinha cometendo esses dois crimes, estelionato no crime cibernético e além do tráfico de lixo e droga. Ela tem passagem pela polícia? Ela não, só o suspeito de sexo masculino. Com imagens e apoio técnico Daniel Alves, Serginho Lapada, de olho para o programa do POP. De olho Serginho Lapada e mostrando o bom trabalho da polícia militar. E aqui não brinca não, é uma enxadada, uma minhoca, é o que me disse meu amigo Serginho Lapada. Parabéns mais uma vez à polícia militar.